O Golden é uma raça muito popular e por isso muitas pessoas ficam até com vontade de adotar um. Inclusive eu quero ter um Golden algum dia. E se você também é fã dessa raça, hoje eu vou te contar 10 curiosidades sobre o Golden Retriever. Olá amante de cães, bem-vindos a mais um vídeo do canal Meu Cachorro. E se você é um fã de verdade do Golden Retriever, você vai deixar um like aqui nesse vídeo e também se inscrever no canal. Porque assim você vai estar me incentivando a cada vez trazer mais vídeos sobre essa raça. Agora que você já deixou o like e se inscreveu no canal, vamos para o número 1. Eles são escoceses. Os registros apontam que o Golden Retriever surgiu durante a era vitoriana. Já que naquela época, no Rio Tweed, as pessoas queriam cachorros com tamanho médio para nadar e caçar. Que fosse capaz de buscar aves aquáticas nas águas frias da região. Até que um cara chamado Lord Tweed Mouth, um importante político que era habitante da região na Escócia. Em 1850, criou o Golden através do cruzamento de um Retriever e um Tweed Water Spaniel. E rapidamente a nova raça ganhou popularidade entre os escoceses por ser um ótimo caçador e nadador. Com isso dando origem ao Golden que nós conhecemos tão bem nos dias de hoje. Número 2. A raça demorou para ser reconhecida. A organização responsável por reconhecer e registrar as raças de cachorro, chamada de American Canyon Club. Demorou um pouco para reconhecer o Golden como uma raça. Já que no início, eles enxergavam como uma variação de cor dos cachorros Retriever. Só em 1932, a raça foi devidamente registrada e oficializada como a raça Golden Retriever. Número 3. Precisam de treinamento e atividades físicas. O Golden é bastante agitado e tem energia de sobra. Por conta disso, os passeios e atividades físicas são essenciais. Para ele poder manter sua saúde física e mental em dia. Essa raça precisa de cerca de 60 minutos diários de atividade. Quando não se exercitam, ficam estressados e entediados. Onde pode acabar desenvolvendo um comportamento destrutivo e agressivo. Além disso, é muito importante ensinar e adestrar desde cedo. Já que eles são bastante desastrados e precisam ter noção do seu tamanho. Número 4. São apaixonados por água. Apesar de existir Golden que não gosta de água. Afinal, apesar das raças terem suas características. Os cachorros também tem a sua personalidade e gostos próprios. Mas geralmente, os Goldens amam água. Desde que foi criado, os cachorros dessa raça amam nadar e brincar com a água. Por isso, eles tem uma facilidade para se sujar. Já que acabam brincando com lama e poças que eles encontram por aí. Até por isso, se você tem vontade de ter um Golden. Tem que ter noção que vai ter que dar banho nele com uma certa frequência. E você vai ter que estar preparado para entrar no banho junto com eles. E para se molhar. Já que os banhos para esse cachorro não é nenhum sacrifício. E sim uma grande brincadeira. Onde pode acabar tornando a hora de tomar banho uma ótima oportunidade para vocês dois se divertirem. Número 5. São ótimos com crianças. Por terem uma personalidade muito agradável. O Golden consegue se dar bem com pessoas de todas as idades. Incluindo as crianças, estranhos e até com outros cachorros e animais. Eles tendem a ser ótimos com crianças por terem um instinto protetor e leal. Claro, é importante lembrar que por ser um cachorro um pouquinho grande. Pode acabar machucando a criança por serem um pouquinho desastrados. Então talvez corra esse risco com bebês e crianças pequenas. Por conta disso, o ideal é sempre ter supervisão. Até para a criança também não machucar o cachorro. Mas fora isso, por terem muita energia e paciência. Esse é um cachorro perfeito para crianças. Se você quiser saber mais cachorros que são perfeitos para crianças. Assista o meu último vídeo, onde eu falei sobre 10 raças de cachorro que são bons para as crianças. Vou deixar o card aí em cima para você assistir. Número 6. Não latem muito. Os cachorros dessa raça não tem o costume de latir muito. Somente quando é realmente necessário. Mas se ficarem muito tempo sozinhos, podem desenvolver o hábito de latir com frequência. Para chamar a atenção. Mas no geral, eles são cachorros bem silenciosos. Que você não tem muito com o que se preocupar nessa parte. Número 7. É um sucesso no cinema. Os Goldens são um sucesso no cinema e já apareceram em muitos filmes. Inclusive como protagonista. Talvez o filme mais famoso tenha sido Bud, o cão amigo de 1997. E que teve várias sequências. Bud 2, o atleta de ouro de 98. Bud 3, jogando futebol de 2000. Bud 4, Bud 5. E por último, Bud, uma nova confusão. Todos com o Golden como protagonista. Além desses, temos 4 vidas de um cachorro, que é mais recente. A Incrível Jornada, Amigos de Ouro, Natal Feliz, Super Buds, Natal Dourado. Fora outros filmes em que eles foram coadjuvantes ou aqueles em que eles só aparecem. São um verdadeiro sucesso. Então se você gosta muito de Golden Retriever, agora tem vários filmes para assistir. Número 8. Precisam de atenção e carinho. Os cachorros da raça Golden Retriever são bastante enérgicos e dependentes. Já que os cachorros dessa raça não podem passar muitas horas sozinhos. Pois podem desenvolver um comportamento ruim e uma personalidade destrutiva. Logo você precisa ter noção que vai precisar de brincadeiras diárias para gastar toda essa energia infinita que os Golden's tem. E não é um cachorro ideal para quem fica muito tempo fora de casa. Número 9. São cães trabalhadores. Os cachorros dessa raça são usados desde a sua origem para caçar em situações difíceis. Já que tem uma inteligência muito acima da média, o que acabou tornando ele um forte trabalhador. Além disso, são bastante obedientes e fiéis aos seus donos. Por isso, é muitas vezes usado como cão-guia e assistência emocional auxiliando pessoas com doenças graves. Além disso, os três primeiros cachorros ao alcançarem o título de campeões de obediência do American Canyon Club são cachorros da raça Golden Retriever. Número 10. Sua saúde. No geral, os Golden's são bastante saudáveis e podem viver até os 12 anos de idade. Mas os donos ainda têm que ficar atentos em alguns problemas como displasia no quadril e cotovelos. Além de problemas no coração e nos olhos, já que eles podem ter tendência a desenvolver problemas na visão. Além disso, eles costumam ter problemas de pele. Então você tem que ter muito cuidado com alimentação, umidade, banhos excessivos e é muito importante seguir as orientações do médico veterinário. E o principal é quando for dar banho, secar ele bem e manter um ambiente limpo e seco. E aí pessoal, sabia dessas curiosidades que eu falei nesse vídeo? Me diz aí nos comentários se você já teve um ou tem vontade de ter um Golden Retriever. E qual raça você quer que eu faça um vídeo desses falando curiosidades? Deixa aí nos comentários. Deixa o like aqui para esse vídeo chegar em mais pessoas e para mim saber que vocês gostaram do vídeo. E se inscreve no canal, é só clicar no botão vermelho aí embaixo. Não custa nada para você, mas para mim ajuda demais. E ativa o sininho aí embaixo, porque assim você vai receber todos os nossos vídeos. Incluindo os vídeos novos que a gente fizer sobre Goldens e outras raças. Então é isso pessoal e até a próxima monte de cães.